pessoal depois. Com certeza. O Lili, falando aí do treinamento especificamente, envolvendo a questão da imunidade que você tinha comentado anteriormente, passa uma dica pra galera aí do que que pode ser feito pra gente manter a imunidade num período que tá fazendo treinos mais intensos ou treinos mais longos. Algumas estratégias, ou pra manter frequentemente, ou algo que possa ser feito no dia que vai ter um treino intenso, no dia que vai ter um treino mais longo. O primeiro ponto é a gente entender que treino longo ou treino intenso é estresse pro corpo. Então, se existe esse estresse, que seja a única fonte de estresse. Porque quando o nosso organismo, ele se depara com várias fontes de estresse, ele vai gerenciar mal isso. Então, por exemplo, se é um estresse no trabalho, um estresse de privação alimentar, somado com um estresse de falta de sono, tudo isso vai fazer com que o corpo gerencie mal. e a imunidade caia mesmo. Então, é o que eu falo. Tá fazendo treino longo? Tá fazendo treino intenso? Cuida de todos os outros aspectos pra tudo ficar bem. E o principal, vamos lá, da alimentação. Evitar restrição calórica e evitar restrição de carboidrato. Porque isso, associado à intensidade e volume de treino, vai gerar um estresse enorme pro organismo e muitas vezes vai dar ruim. Tá? Então, eu diria que o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, cuidar muito da alimentação que acontece imediatamente após o treino. Tá? Porque é nessa hora, imediatamente após o treino, que o nosso corpo tem a capacidade maior de assimilar todos os nutrientes. Então, esse pós-treino, ele acaba se tornando importantíssimo quando a gente pensa em recuperação muscular. Tá? Desculpa. Recuperação muscular e evitar a queda de imunidade. Tá? Agora, outro terceiro pilar que eu acho importante. É bom fazer exame de sangue periodicamente, até pra avaliar também se existe algum tipo de deficiência no profissional que pode acabar impactando negativamente na saúde. Tá? Se você conseguiu fazer esses exames, ótimo. Aí o profissional acabou que já vai conseguir ter um direcionamento maior no que prescrever. Tá? Mas, se você não tiver feito isso, tem como a gente fazer algumas suplementações também que podem otimizar essa imunidade. Tá? Por exemplo, o ômega 3 é um excelente aliado na nossa imunidade. O gengibre, o alho que podem ser utilizados tanto em forma in natura quanto em cápsula. Eu acho muito interessante. O açafrão também é muito positivo nesse aspecto. A vitamina D é uma vitamina bem importante pra nossa imunidade. Lembrando, que o excesso dela é tóxico pro nosso organismo. Então, não é uma vitamina que a gente deve tomar em grande quantidade nem sem prescrição. Tá? Além disso, né? O zinco, a vitamina C e a vitamina E são essenciais. Diria assim, que de vitaminas e minerais esses são os mais importantes. Outro ponto importante a gente avaliar é a questão de se existe anemia. Tá? Porque anemia é a deficiência de ferro, né? E acaba gerando impacto na nossa oxigenação tecidual, na nossa produção de células vermelhas do sangue. Quando isso acontece, o indivíduo, ele tem dificuldade de manter a temperatura corporal quando a temperatura do ambiente está muito baixa. Tá? Então, isso pode fazer com que ele, principalmente nesse período que está chegando de inverno, altere também a sua imunidade. Outro ponto importante é a hidratação. Poucos atletas pensam nisso, porque a água é básica, né? A água, a gente pensa assim, gente, a água não é nada, né? Mas se eles soubessem o tanto que a água é essencial para recuperação muscular, prevenção imunológica, né? E transporte de oxigênio também, eles dariam mais importância nisso, né? Então, manter uma hidratação adequada, tanto dentro do horário dos treinos, quanto pós treino, é fundamental para essa imunidade. Outro e último ponto que eu acho muito relevante falar é cuidar do sono, né? Porque é no sono que a gente faz toda a nossa recuperação, inclusive recuperação imunológica. Então, acontece hoje em dia, a nossa sociedade, ela é estressante, né? E por inúmeros fatores, os atletas, eles podem ter, isso é comum, alteração na qualidade do sono, né? Seja por insônia de não conseguir realmente dormir ou acordar durante a noite. Então, existem várias estratégias nutricionais que podem otimizar também a indução e a qualidade do sono, né? Fazendo com que o atleta consiga se recuperar do dia inteiro. Que a gente sabe, né, Vivi? Que a maioria deles não vive disso, né? Então, treina, trabalha, tem família e precisa dormir para recuperar de tudo isso. Então, vários estresses envolvidos, né? Exatamente. Então, se o atleta cuida de todos esses pilares, com certeza, a imunidade vai ficar íntegra, né? E a gente sabe que é possível, tá? Porque muita gente fala, ah, mas o esporte de endurance faz isso mesmo, a imunidade cai. Não, não é bem assim, não, né? Não é para acontecer, né? Não é para acontecer, não é para considerar normal. Se existe alguma alteração imune frequente, ela tem que ser investigada. Existe alguma causa que pode ser solucionada. E aí